Vamos agora para o nosso assunto. O New Development Bank, conhecido como Banco dos BRICS, oficializou nesta sexta-feira a eleição da ex-presidente Dilma Rousseff para o comando da instituição. A chegada dela ao cargo foi uma indicação do presidente Lula. E a reportagem é do Rudá Moreira. Segundo o comunicado publicado no site da instituição, Dilma foi eleita por unanimidade pelo Conselho de Diretores e assume imediatamente as funções da presidência do banco. Ela substituirá o economista e diplomata Marcos Troirro. Indicado ao posto pela gestão Bolsonaro, Troirro tinha mais dois anos de mandato, mas renunciou ao cargo a pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O banco é presidido de forma rotativa pelos países que constituem os BRICS e o mandato do Brasil vai até 2025. O Brasil tem sido um dos países que menos recebem recursos do banco, dentre os cinco que formam o bloco. A expectativa do governo, com a indicação de Dilma, é de que a instituição tenha um papel mais proeminente no financiamento da infraestrutura brasileira. A posse de Dilma na presidência do banco, que fica em Xangai, deve acontecer na próxima semana, coincidindo com a visita de Lula à China. A viagem do petista precisou ser adiada para domingo, após o mandatário ser diagnosticado com uma pneumonia leve. O presidente vai ficar repousando ainda durante todo o dia de amanhã, fazendo a medicação necessária, para que no próximo domingo, então, ele possa iniciar essa viagem para a China. O embarque estava inicialmente programado para o próximo sábado, já que a intensa agenda de compromissos de Lula começa logo no início da semana. Agora, a sua fala como convidado no Fórum China-Brasil Desenvolvimento Sustentável, na segunda-feira, está sendo reavaliada. A participação de Lula no evento depende de sua recuperação. Entretanto, a agenda oficial com o presidente Xi Jinping e demais autoridades chinesas em Pequim, marcada para o dia 28, está confirmada. Por conta da pneumonia, o presidente Lula havia cancelado todas as agendas desta sexta-feira. No entanto, ele decidiu participar de uma reunião ministerial para tentar resolver o impasse entre Câmara e Senado a respeito do rito processual para análise de medidas provisórias. No fim do dia, Lula recebeu o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar do assunto. Como terá a companhia de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, na viagem, quis falar com o deputado antes para evitar ruídos na relação entre eles. Lourival, vou começar a nossa análise por você, porque claramente a reportagem tem dois temas, né? A Dilma nos BRICS e essa relação Senado-Câmara. O Roda traz o argumento do governo que é estamos colocando a Dilma na presidência do Banco dos BRICS porque queremos mais financiamento do banco para a infraestrutura brasileira. Só que quando a gente olha os números, o Brasil já ficou aí com uma fatia de 19% dos financiamentos do banco, proporcional ao tamanho da nossa economia é uma fatia expressiva. A China, que tem uma economia muito maior, ficou com 24%. Será que essa é a real motivação de colocar a Dilma nesse cargo? Não, né? O banco está num momento bastante delicado. Ele perdeu classificação de risco de duplo A+, para duplo A, por causa da aventura da Rússia na Ucrânia. A Rússia é um dos cinco principais sócios. Existem agora outros quatro sócios, que são Bangladesh, Emirados, Uruguai e Egito. E aí, para o banco, seria melhor ter alguém que tenha experiência com gestão de bancos, como foi o caso do primeiro presidente, do primeiro quinquênio, que foi o presidente do ICICI, que é o maior banco comercial da Índia. Depois veio o Marcos Troirro, que não tinha experiência com gestão de banco, e agora vai a Dilma, que também não tem essa experiência. Está bastante claro que o Brasil acaba de lançar o Real Digital, assim como já fizeram a China, a Rússia e a Índia, já lançaram suas moedas digitais. Metade do comércio agora entre China e Rússia é feito por meio dessas moedas, do yuan e do rublo digitais, exatamente para driblar essas sanções do Ocidente contra a Rússia, e também a exclusão da Rússia do SWIFT, o Sistema de Transferências Eletrônicas Global. Então, dentro dessa estratégia para diminuir a dominância do dólar, e, em segundo lugar, do euro também, o Brasil se lança, então, nessa aliança por essas moedas digitais nas quais o novo banco de desenvolvimento pode ter um papel. É um banco de 100 bilhões de dólares, não é pequeno e nem grande, mas com a Dilma Rousseff em Xangai, em estreito contato com o governo chinês, poderá, então, alavancar essa estratégia, que claramente é o que o Brasil quer perseguir no sentido de se contrapor à importância geoeconômica e geopolítica dos Estados Unidos. Creumar, enquanto o Lula prepara essa viagem, teve esse pequeno contratempo com a pneumonia, ele está lidando com essa crise interna, né? A gente está tratando esse duplo tema aqui. E o clima parece estar bem complicado, né? O Lira deu uma entrevista pedindo que o Rodrigo Pacheco se digne a convocar uma sessão do Congresso para decidir sobre as medidas provisórias. Você vê aí alguma possibilidade de pacificação? Raquel, eu creio que sempre há possibilidade de pacificação quando a gente fala desses grandes atores da política brasileira. A questão importante, a meu ver, na atual conjuntura, é que a gente está num processo de acomodação por espaços. Eu vou até usar a expressão de um amigo que ele costuma dizer que ele não acredita muito nessa ideia de harmonia entre os poderes. É muito mais uma lógica de troca de coisas para acomodação entre os poderes. E aí, se a gente for pensar dentro de uma perspectiva de médio prazo, o que é que nós passamos em passado recente, né? Pandemia da Covid, que mudou toda a lógica dos trabalhos do Legislativo e do Executivo e a relação entre esses poderes e também com o Judiciário. Depois, uma eleição que foi muito pegada, a posse de um novo governo e o 8 de janeiro. No meio dessa agenda toda, como a gente tem discutido aqui durante todo o programa, a gente percebe que no Executivo tem uma dificuldade de construção de agenda. No Legislativo, a gente tem uma dificuldade de escolha, de prioridades e uma lógica de troca de coisas. Então, assim, o Lira não quer perder espaço, o Pacheco quer mais espaço, porque os senadores reclamam e a gente vai ter que ver até onde eles vão no fim do dia. Caio, quem chuta mais forte? O Raquel, cada político tem seu estilo, tem os espaços, os instrumentos de poder. O estilo do Arthur Lira é de bater forte, é um estilo oposto ao do Rodrigo Pacheco, que é um pouco mais sutil, tem origens diferentes, estados diferentes, escolas de política diferentes. Uma escola mineira, Tancredo Neves, por aí vai. O Rodrigo Pacheco é bem nesse estilo, nessa linha. O Arthur Lira é a escola alagoana. É muito interessante a Alagoas. Ontem a gente estava falando disso aqui, eu tentei entrar, fiquei refletindo sobre isso, porque é algo que, em 20 anos cobrindo política, sempre me instigou. Por que Alagoas produz grandes políticos, vamos dizer assim. Eu já fui lá várias vezes fazer coberturas, uma das coberturas que me marcaram foi em 2009, quando foram 20 anos da eleição do Collor. e eu fui até a cidade que o Collor tinha tido a maior votação do país, que se chama Roteiro, uma cidade muito controlada ali por... muito violenta. Eu me lembro que na porta, na placa de entrada da cidade, eram tiros de balas e por aí vai. E eu questionava muito isso. Só para lembrar que três presidentes da República saíram de Alagoas. Um não era propriamente, Collor nasceu no Rio de Janeiro, mas a construção política lá. E Marechal Deodoro, e Floriano Peixoto também. Por um Estado pequeno, e hoje um Estado que compete negativamente com o Maranhão, um Estado com menos condições financeiras do país. Pois bem, e nessas buscas minhas, eu ouvi que por ser um ambiente muito espinhoso, muito árido, muito duro, de um Estado como Alagoas, quem sobrevive dali e emerge dali para um ambiente como o de Brasília, já vai muito bem escorado, treinado, couro grosso, cascadura. E aí consegue se dar muito bem em Brasília, já vista aí Renan Calheiros, por exemplo, e agora Arthur Lira, só para fazer esse preâmbulo. Lembrando que Aldo Rebelo também é de Alagoas e foi presidente da Câmara. Pois bem, eu já fui aqui num cestor. Nós estamos aqui num passeio, né? Nós estamos em Brasília, o Caio nos levou até Alagoas e eu vou voltar com o Lorival para Xangai. Lorival, você descreveu toda a questão do banco, mas o que eu fico me perguntando é o quanto a Dilma lá em Xangai, ela consegue dar vazão a essa política sul-sul. Isso tem ainda um espaço? Ou estão mandando ela para lá para realmente ficar longe e reduzir o desgaste interno aqui? É, o mundo está com uma configuração nova, né? Você tem o Ocidente que defende a democracia, que é contra essa violação da soberania ucraniana, mas não só em palavras, mas que faz sacrifícios políticos e econômicos para conter essa agressão russa e para conter a projeção chinesa nos mares do leste, sul da China e os planos da China de invadir Taiwan. E existe essa aliança de autocracias que está se consolidando entre China e Rússia e tem o sul. E o Brasil se candidata a ser um dos líderes desse sul global, ao lado, talvez, da Índia, né? Eventualmente, de uma África do Sul, enfim. E tenta se excluir dessa disputa entre qual é o sistema mais eficiente. Porque é disso que se trata, né? Assim, o Xi Jinping e o Vladimir Putin querem justificar a perpetuação deles no poder por meio de provar que são os sistemas mais eficientes e, com isso, aliciar o sul global. Agora, o Brasil, como uma democracia que vem aí a duras penas defendendo o seu sistema democrático, passou por um teste de estresse fenomenal em janeiro, e o presidente Lula foi celebrar isso e compartilhar isso com o Joe Biden e o Washington, paradoxalmente, agora se projeta como um líder do sul que ignora essa disputa, que tenta, procura ignorar essa disputa. E a Dilma Rousseff, então, essa figura que tem um forte apelo político, ideológico no Brasil e no PT, vai, então, se lançar nessa articulação, vai ser algo realmente bastante curioso de observar, porque é uma articulação que não é só política e geopolítica, ela é geoeconômica, principalmente. Como o Lula já está fazendo as malas, lá vou eu, de novo, o Xangai para Brasília. Peço desculpa aos telespectadores por essa confusão, que os dois temas estão ligados aí na agenda do presidente. Creomar, Lula se encontra com o Lira. Ele foi mais para ouvir, para falar. Como que o governo consegue atuar para acalmar os ânimos? Então, Raquel, eu creio que essa relação do presidente Lula com o presidente da Câmara tem sido marcada por um movimento que Lira marcou posição logo dos resultados eleitorais. Lira foi um dos primeiros entes a reconhecer o resultado da eleição e, como consequência desse processo, ele, de maneira muito rápida, estabeleceu a lógica de que ele queria um diálogo entre iguais. Isso quer dizer, não aceitava intermediários, não aceitava ser colocado numa sala de espera para fazer qualquer tipo de diálogo de interesse do governo federal. Então, isso se manifesta num diálogo como esse. Lira havia sido convidado para ir à China, havia aceitado, depois recusou por outras questões que são importantes para a própria pauta do governo. Então, o presidente o recebe para entender o que está acontecendo e, em determinado sentido, dizer que, na sua ausência durante a viagem à China, ele não vai dar espaço de interrupção ou vai agir nas costas de Lira, que ele vai seguir cumprindo os acordos. E Lira é conhecido por cumprir os acordos que estabelece com atores políticos.